Aqui ó, óh Não, isso aí é pra radar de polícia, porra É, não é Tô te falando Não é Isso aí é pra desligar o radar da polícia Porque o cara vai muito rápido É um bloqueador, tá em volta do carro Um monte de ponto Pra ele dar o tiro, ele corta o sinal Tô falando, amém Caralho, amém Amém, 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 é isso, porra Amém